Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, hoje vou trazer para o canal um formato de vídeo diferente, um vídeo de opinião, atenção, lembrando que é apenas a minha opinião, sobre a nova geração. Vale a pena, não vale a pena, vamos discutir isso neste vídeo mesmo. Eu não vou fazer muita disso no vídeo, este é um vídeo mesmo para dar a minha opinião e para trocar uma ideia com vocês. Digo nos comentários a vossa opinião e digam-me também se por acaso querem vídeos neste estilo. Eu posso trazer mais, talvez uma vez por semana um vídeo a opinar sobre qualquer assunto que esteja no momento. Neste vídeo vou então opinar, depois de 3 meses de uso de PS5, qual a minha opinião sobre a nova geração. Vale a pena, não vale? Vamos falar sobre isto aqui. Eu estou bastante satisfeito com a PS5, iria ser hipócrita se disser-se que não, é uma plataforma incrível, estou-me a divertir imenso, podemos jogar, sei lá, jogos 4K 30 FPS, ou 1080 60, há poucos jogos que ainda podemos jogar 4K 60, há muito poucos jogos, mas ainda assim é uma plataforma incrível. Este amiguinho aqui, o DualSense, é uma coisa fenomenal, para mim o melhor controle que já joguei em qualquer plataforma, é muito boa, é muito bom neste caso, e qual é a minha opinião sobre a nova geração. Vale a pena, não vale a pena? A minha opinião, sinceramente, e lembrando novamente, é a minha opinião, eu acho que quem tem PS4, neste momento, neste momento, não vale a pena migrar para a PS5, ou quem tem Xbox One, não vale a pena, na minha humilde opinião, migrar para a Xbox Series X ou S. E porquê? Neste momento, jogos de nova geração, praticamente não existem. Existe, por exemplo, e podem-me corrigir em os comentários, se eu estiver errado, há, por exemplo, para a PS5, o Demon's Souls, que é um jogo totalmente de nova geração, e para a Xbox Series X e S, o The Medium, que também é um jogo de nova geração, de resto é tudo jogos cross-gen, ou seja, podem jogar na PS4 ou na PS5, e Xbox Series X, S, ou Xbox One, Xbox One X, enfim, por aí vai. Portanto, não há jogos, neste momento, na minha humilde opinião, que valham a pena, estar a investir, o dinheiro que as plataformas de nova geração, custam, seja PS5 ou Xbox. São bastante caras, as consolas, como nós já vimos, e neste momento, não há grandes jogos, que já não possamos jogar, nas plataformas anteriores. Portanto, eu, na minha humilde opinião, acho que, quem estiver interessado em comprar uma PS5, que tenha PS4, vale a pena, esperar um pouco mais, talvez. E vocês vão dizer, ah, mas tu, tens PS5, porquê tens PS5, porquê compraste PS5, se tens PS4? Bom, eu comprei PS5, sinceramente, muito por causa do canal, eu queria dar um, digamos que, alavancar o canal, e pensei que, realmente, a PS5 me iria ajudar nisso, ajudou, porque os vídeos, têm muito mais qualidade, sinceramente, ah, e como eu já disse, era para me tentar ajudar, ah, melhorar aqui o canal, sei lá, ter mais visibilidade no YouTube, e por isso é que comprei, ah, quem, ah, joga, mesmo, porque gosta, e, sem ter problemas, não é problemas, mas, sem ter, digamos assim, no YouTube, acho que vale a pena, segurar um pouco mais, a vossa expectativa, a vossa ansiedade, segurar um pouco mais, e continuar mesmo na PS4, ou, Xbox One, porque, para já, ah, de lançamentos, de jogos novos, jogos grandes, chamados jogos grandes, ainda está um pouco, ah, fraco, esta geração, brevemente, talvez nos próximos, ah, daqui a dois ou três meses, comecem a sair alguns jogos, relativamente grandes, como Far Cry, e, etc, outros jogos assim, do género, grandes, digamos assim, mas, para já, a nova geração, está mesmo, fraca, em termos de jogos, atenção, quando eu digo fraca, é, em termos de jogos, é jogos exclusivamente, de nova geração, não jogos cross-gen, podem jogar PS4, ou na PS5, tá, ah, e, para quem, não tem PS4, acho que é, um bom momento, para comprarem, uma PS5, porque, porque ficam prontos, para a próxima geração, e podem jogar, toda uma biblioteca, que existe, já de jogos da PS4, que é uma biblioteca, bastante vasta, com jogos exclusivos, bastante bons, quem também quiser, comprar, a plataforma, XBOX, não tem a plataforma, XBOX, e queira comprar, acho que também vale a pena, comprar mais, XBOX Series X, ou S, acho que vale a pena, investir, em vez de, uma consola, da geração passada, comprar, já uma consola, da nova geração, porque ficam, pronto, próximos, e com prontos, para a próxima geração, e, podem jogar, toda uma biblioteca, uma biblioteca, estou a bugar, desculpem lá, toda uma biblioteca, de jogos, que já existem, seja na XBOX, One, seja, na PS4, enfim, esta é a minha opinião, é um vídeo, vai ser um vídeo curto, é mesmo só dar a minha opinião, acho que, levantei aqui pontos, neste vídeo, válidos, e, enfim, digam nos comentários, qual é, as vossas opiniões, tão ansiosos, por comprarem, uma consola de nova geração, seja XBOX, seja PS5, acham, que vão esperar mais, vão esperar mais tempo, até que saiam, mais jogos, jogos mais interessantes, como eu já disse, com 3 meses de uso, que eu tenho PS5, ainda há muitos poucos jogos, interessantes, muitos poucos, há um, acho eu na PS5, e um, na XBOX, posso estar enganado, mas, acho que é isso mesmo, portanto, fico à espera, da vossa opinião, nos comentários, digam aí, qual é, a vossa opinião, sobre este assunto, nova geração, vale a pena, neste momento, comprar uma PS5, ou uma XBOX, Series X, ou S, acho que, neste momento, não vale a pena, estarem a investir, tanto dinheiro, caso não tenham, a plataforma, da geração passada, PS4, ou XBOX, como já disse, acho que vale a pena, bastante, investir, em uma, plataforma, de nova geração, para poderem jogar, toda, uma biblioteca, que já existe, em ambas as plataformas, seja XBOX, ou PS4, e, usufruir, daquilo que virá, no futuro, enfim, amigos, isto foi um vídeo, de opinião, como eu já disse, se vocês gostarem do formato, eu posso trazer, mais, vídeos deste género, para o canal, tá, todas as semanas, posso escolher, um tópico qualquer, um assunto qualquer, e trazer aqui, para o canal, para debater com vocês, para vocês deixarem aí, a vossa opinião, nos comentários também, enfim, espero que tenham gostado, deem-me o vosso feedback, que é bastante importante, e, enfim, fiquem bem, fui!